Vamos, almas, as almas do inferno e do purgatório, posicionem-se para a procissão. Venham mais para a frente, venham. Quero ouvir o grito de lamentação das almas. Quero ouvir o grito de lamentação das almas. Oh, rosa, iralirai, quem está dormindo, acordai, quem está dormindo, acordai. Oh, rosa, iralirai, quem está dormindo, acordai, quem está dormindo, acordai. Oh, rosa, iralirai, quem está dormindo, acordai. Tenta dormindo, acordai, quem está dormindo, acordai. Oh, rosa, iralirai, quem está dormindo, acordai. Tenta dormindo, acordai. Oh, rosa, iralirai, quem está dormindo, acordai. Tenta dormindo, acordai, quem está dormindo, acordai. Tenta dormindo, acordai.